Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal e a mais um episódio das Crônicas Arturianas, mais especificamente do livro O Rei do Inverno, escrito por Bernard Cornwell. Faz um tempinho que não falo sobre a obra aqui no canal e da última vez que eu fiz, Daphil, Morgana, o pequeno jovem herdeiro do trono, Mordred e Owen estavam em sérios apuros. Como eu lembro bem a vocês, o Thor foi invadido, incendiado, tomado, massacrado. Hewell foi morto, Norina foi morta, todos massacrados por Gandlius da Siluri, acompanhado pela sua amante, Ladivis, e pelo maléfico, sádico, druida, Tanavos. No último momento, no meu último comentário, eles se encontravam em fuga, mas foram finalmente alcançados, no que Owen aparece e intercede por eles, mas não com infantaria suficiente para fazer frente real a Gandlius. No máximo, eles conseguiriam algum tempo a mais de sobrevida, no que era evidentemente um palco para a tragédia, para o assassinato. Não havia como fugir daquela situação. E eles só sobreviveram, porque Arthur finalmente chegou, apareceu. O que agora, seguindo a obra e acompanhando a narrativa de Daphil, descobrimos que na verdade Arthur estava na região há algum tempo, escondido, taticamente. Ocultando a sua presença, para no momento exato. Como é algo bem típico esperado de um estrategista, como o personagem é, fazer o ataque onde ele de fato iria se apoderar, tornar prisioneiros, todos aqueles que tentaram contra a vida, atentaram contra a vida do pequeno Mordred. E foi o que de fato acontece. A aparição de Arthur é, digamos, cinematográfica. Ela tem o seu momento épico, o seu grau de... representativamente, o grau de heroísmo que acompanha a sua figura. Arthur, mas de certo modo, isso também acaba sendo um pouquinho a visão do Daphil sobre a situação, do que propriamente as coisas, os fatos, como eles realmente são. E é interessante como o próprio Daphil fala um pouco sobre isso. Como ele está escrevendo uma obra sobre o Arthur, que é proibida. O Samson, por exemplo, é totalmente contra qualquer tipo de apologia que se faça ao Arthur. Nós vimos isso nos primeiros episódios, nos primeiros comentários do livro. O Daphil acaba confessando que, embora ele não tenha a postura que a Igraine tem, de... ela é uma personagem, no caso, uma pessoa que se frustra sempre quando lê os manuscritos do Daphil, porque no papel dele, naquilo que ele escreve, o Arthur não é representado, não é apresentado ali. Com todas aquelas pompas, idealizações que nós encontramos, apreciamos nas lendas, nos mitos, tudo que é relativo a ele, e Graney se frustra. Mas, mesmo assim, o Daphil não deixa de fazer aquela jogada, aquela típica atitude do quem conta um conto aumenta um ponto. Não é que ele inventa coisas, mas é como ele diz. Ele aprendeu com os barcos. Eu não invento, mas eu floreio. Então, se não é como a Igraine gostaria que fosse, ainda assim, há um certo traço de pompa, de ambiente épico, de heroísmo, que certamente é influência da visão, da admiração que o Daphil tem pelo Arthur em si, por esta persona. Então, o que nós acompanhamos, é importante que o próprio narrador diga isso, o Daphil no caso, porque grande parte do que nós acompanhamos, naquilo que é heroico, talvez não seja exatamente cheio do heroísmo que ele está dizendo ou narrando. embora o relato do Daphil até este momento aqui tenha sido muito realístico, ponderado na realidade, a ponto de ele ter apresentado e continuar apresentando todas as barbares e barbaridades da sua época, do tempo que ele viveu. É um texto bem transparente nesse sentido. Mas é inevitável perceber que sempre quando ele se refere a o Arthur, tem um brilho nos olhos, aquele olhar de menino diante de uma figura que ele visa como o modelo, aquilo que ele gostaria de ser quando crescer. Tem esse brilho nos olhos, esse encantamento. E eu creio que aqui também é perceptível. Quando o Arthur chega, ele domina os Silurianos. Alguns fogem, inclusive alguns traidores, conseguem escapar, mas a maior parte deles, o Arthur dá conta. Ele acaba fazendo com que os Silurianos, Gandlius, Danarbus, lá de visitou dos demais, sucumbam. E os comandantes, no caso, na verdade, Gandlius, Ladibis e Danarbus, não são mortos aqui. Porque, embora o ato deles tenha sido abominável, eles mataram, massacraram o Thor, destruíram todos a sangue frio, que, inclusive, mataram a Norwina, que era, em tese, a mãe do herdeiro, que é um crime absurdo, o Arthur é ponderado a ponto de não deixar o desejo de vingança falar mais alto. Ele sabe que os seus poderes são moderados. Ele é guardião do Mordred, ele tem esse papel, o mesmo papel que o Owen tem, os dois, em termos hierárquicos, estão no mesmo patamar, mas ele sabe que não tem poder suficiente para decidir sobre a vida, ou morte, de um governante, de um monarca. E esta é a situação que nós temos aqui. Os sobreviventes todos revoltados, porque perderam pessoas queridas, pessoas as quais eles cresceram, conviveram durante a vida toda. O Thor foi massacrado, massacrado, o que a gente teve lá foi uma chacina, um banho de sangue, os sobreviventes clamam por vingança, bem ao estilo Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Mas Arthur é ponderado, ele sabe que não tem esse poder de decisão. Embora, eu repito, todos ali queiram que Gandlius, lá de ver se Tarnarbus, sejam mortos. Tarnarbus tem aí um asterisco, daqui a pouco eu falo sobre isso. A própria Nimue, que teve o seu olho arrancado, bem vos lembra, queria ela mesma matar pessoalmente, com as próprias mãos, o Gandlius. Mas Arthur não concede a ela saciar seu desejo de vingança e nem a outra pessoa ali. Não cabe a ele decidir, porque caso ele matasse o Gandlius naquele momento, ele acabaria acarretando problemas diplomáticos com o restante do reino. o Gandlius é primo do Gorfidit, que é outro conspiracionista, traidor do reino, traidor da Bretanha. Mas, o que nós vemos aqui são as políticas, a diplomacia, falando mais alto, diante de figuras tirânicas, genocidas, que não teriam a mesma postura, já provaram que não tem a mesma postura, numa situação inversa. É uma certa ingenuidade, é uma certa, eu diria, até mesmo estupidez, mediante a tudo o que eles provocaram, mediante a quem eles mataram, Norina era uma pessoa importante, e o Gandlius iria matar o Mordred. E quando ele estivesse no comando, quando ele tomasse o lugar de Ulfer, que ficou vago, certamente ele, sem pensar, ele iria massacrar todos aqueles que pudessem fazer qualquer tipo de oposição a ele. É um tirano, né? O Arthur é sensato por escolher a tradição, a política, a diplomacia. Mas com tiranos, isso é algo estúpido, porque você os deixa viver mais um dia, dois dias, um mês, e eles, a existência de um tirano, a perpetuação de um tirano, só acarreta em morte de mais dezenas, centenas de pessoas. Você poupa uma vida, talvez por uma postura diplomática, ou um discurso moral, né? Aquela ideia, ah, eu sou melhor do que você. Mas, esse discurso de honra, essa postura de honra, não vou matá-lo porque sou honrado, coisa que você não é, porque no seu lugar você, se eu estivesse no seu lugar você me mataria. Não se trata só da pessoa em si, do Arthur. Não é uma questão que apenas se resume à honradez do Arthur. É que o Gandlius vivo causa a morte de dezenas, centenas de pessoas. Então, não é que um tirano está sendo abatido, deposto, não é que uma pessoa que faça isso é um assassino. Não. É porque a existência dele significa o genocídio, o massacre de mais outras dezenas, centenas de pessoas. É um que um tirano faz, é um que um genocida faz. Então, aqui ele poupa o Gandlius por causa de uma questão diplomática. Ele vai deixar que os governantes da Grã-Bretanha o julguem, os gretões o julguem, mas é um risco, é um risco de que esse tirano, por meio dos costumes da tradição, se perpetue no poder e volte, possivelmente no futuro, volte a ser uma ameaça e continue massacrando tantas pessoas como ele já massacrou anteriormente. é compreensível a postura do Arthur, mas ao mesmo tempo nós sabemos muito bem que é estúpida. O tirano é o mal que você corta pela raiz. Tem que destruir um tirano, porque se você não destrói o tirano, ele te destrói. E ele não vai destruir apenas a você, ele vai destruir dezenas, centenas de pessoas. não tem como dialogar com o tirano, não tem como ser razoável com o tirano. O lugar de tirano é na guilhotina. Só que o Arthur tem um lugar hierárquico, e talvez fazer isso seria também arriscado para ele, em virtude desse lugar que ele tem como guardião de Mordred. Enfim, é estúpido. E isso vai dar merda futuramente, com certeza. Alguma merda vai dar. Porque, como eu reafirmo, os tiranos não têm essa mesma nobreza, essa mesma honradez. Gratidão, retribuição, eles não vão mudar como pessoas simplesmente porque após um genocídio eles foram julgados e suas vidas foram poupadas. Eles não vão mudar. Um genocida, a única coisa que ele consegue fazer é destruir. Causar a morte de pessoas. Enfim, então, Gandlio se safa a Ladvis, a sua amante, nem tanto. Porque ela foi feita de escrava. O Owen clamou por sua posse e tomou a Ladvis como escrava. O Arthur, com toda aquela nobreza dele, certamente não iria permitir se na hierarquia ele estivesse um pouquinho acima do Owen. Mas como ambos são defensores guardiões do Mordred, eles têm o mesmo nível de poder. Inclusive, quando o Owen afirma a Ladvis vai ser minha escrava, ele está demarcando o espaço para o Arthur. Aqui, filho. Você chegou, você salvou, o Mordred fez a sua obrigação, é o seu papel, me salvou também, muito obrigado, mas na hierarquia nós estamos no mesmo lugar. Você toma decisões dessa natureza e eu também posso tomar. E com o Owen não tem conversa. Ele fez da Ladvis a sua escrava. No caso do Tanarbos, o asterisco que eu fiz anteriormente, é em virtude da crendice novamente. Costume, religião, crença. Aqui não se matam druidas, porque matar druidas é sinal de mal presságio. Há um elemento aqui da crença, da superstição. E isso faz dos druidas sujeitos que promovem o caos, um monte de barbaridades, mas pelo fato de serem sacerdotes, representantes dos deuses, independente daquilo que eles fazem, eles são poupados. É concedido a eles que simplesmente se vão sozinhos, mas se vão. O que para um sujeito como o Gânlius é pouco, muito pouco. é 0,0001% do que ele realmente merece. É bom lembrar que a história de Tanarbus que tem sido apresentada para nós no livro sobre ele é uma coisa abominável. As coisas que ele já fez anteriormente e que, inclusive, envolvem a própria história do nosso narrador, do débil. ele massacrou o vilarejo, o povoado que ele vivia. A mãe dele era uma escrava do lord, do senhor local. O Tanarbus chegou com tropas e dizimou a vila. Inclusive, quando o Tanarbus é solto, o Dérfell corre atrás do Tanarbus, ameaça ele com a espada e relembra o Tanarbus dessa história, de como ele massacrou toda a vila, sua mãe e jogou ele no Poço da Morte para morrer. O Dérfell, se vocês não se lembram, ele está vivo por sorte. Ele relembra o Tanarbus isso. E a postura do Tanarbus é repugnante. Ele ri, ele zomba do fato. Inclusive, se vangloria. Ah, aquele foi um dia bom. Matamos muito, pilhamos muito, ainda conseguimos muitos escravos. Ou seja, ele é um sujeito perverso, ele é maléfico, ele é nojento. Ele é um verme. e perceber esse sujeito indo embora em virtude de questões culturais, em virtude de crendice, de questões religiosas, reflete um pouco o que em 2021 as coisas as coisas que a gente ainda permite que essas lideranças religiosas façam. Como elas colocam a vida dos outros sem perigo, em virtude de interesses mesquinhos individuais, monetários, quantas pessoas são mortas, massacradas, não da forma que o Tanabos fazia, mas por outros meios. E que por causa de um discurso moral, questões morais de superstição, nada acontece com essas figuras. Só que o Défiel tinha uma carta na manga. E o motivo de correr atrás do Tanabos e ameaçá-lo com a espada também foi esse. De lembrá-lo que no caso dele havia uma exceção. Ninguém podia encostar no Tanabos, mas o Défiel podia. Porque no momento que o Tanabos jogou o Défiel no poço e não se certificou da sua morte, o fato dele ter sobrevivido para a crença local implica que os deuses sorriram para ele. E o fato de ter sobrevivido dá a ele, de acordo com a crença, o direito de se vingar do Tanabos, porque o Deus sorriu para ele e não para o Druida. Só que o Défiel também deixa o cara ir embora. Ele deixa o Tanabos ir embora depois de tudo que ele fez. É pedir para... Enfim, né? Se você não corta o mal pela raiz, se você não tira a fruta podre do cesto, ela apodrece todo o resto. Tanabos ficar vivo, Gandos ficar vivo, isso certamente tem consequências. O Défiel opta por deixá-lo partir. Dentre todas as pessoas que estavam ali, ele era a figura que poderia dar um fim, um cabo no Tanabos. Mas ele também não o faz. A vingança cólera, a raiva dele não era tão gigantesca como, por exemplo, a Nimue que estava sem um dos olhos. O livro de asco, de indignação, de ódio mesmo por essa figura desprezível, aparentemente não foi tão grande assim. Ele deixa o Tanabos ir embora. Mas antes de partir, de sumir, o Tanabos diz algo a ele que o abala. Ele afirma que a mãe do Défiel estava viva, que ela não havia morrido. E o personagem meio que não sabe como reagir a isso, porque ele cresceu e passou o resto da infância dele, do início da juventude, ele tem 15 anos só, aproximadamente 15 anos, é a idade que ele acha que tem. Ele viveu acreditando que era órfão. Ele teve tão pouca relação com a mãe que ele mal se lembra também de ter tido amor, carinho, cuidado materno. Uma coisa muito prematura na vida dele. E ele descobre o Tanabos antes de partir e grita sua mãe está viva. E ele não sabe muito como reagir a isso. Inclusive ele guarda a espada e conclui. Na verdade ele toma a decisão mais cômoda de não pensar sobre isso para não sofrer. então ele prefere acreditar que o Druida só estava o provocando, mentindo para ele. Maternidade inclusive é um tema recorrente nesse momento porque aparece essa questão vem à tona que a mãe do Deth possivelmente está viva. O Deth quando provocado pela Igraine a escrever um pouco mais sobre a infância do Arthur ele o faz no pouco que ele conhece da infância do lendário guerreiro até porque o próprio Arthur não falava muito sobre isso ele não gostava de falar muito sobre a infância mas o Deth acaba falando que ele tinha um amor muito grande pela mãe desejo na verdade é algo que se traduz mais em um desejo de afeto porque o Arthur não teve afeto da mãe ele gostava da mãe amava a mãe quando ela morreu com uma febre ele ficou ao lado do corpo dela chorando soluçando o Deth narra isso mas a mãe dele a mãe do Arthur não deu nenhum amor para o filho porque quando o Arthur nasceu o Ulfer o antigo já falecido agora rei de Dominonia já tinha tido outros filhos com ela na verdade filhas mas como eram meninas o Ulfer não se preocupava porque em tese meninas não tem o mesmo na verdade nesse contexto histórico não tinham os mesmos direitos que os homens e em termos de requisitar do pai reivindicar alguma benesse algum direito na realeza as meninas não teriam muita força nesse sentido futuramente elas seriam usadas para aumentar a influência do Ulfer ele iria casá-las suas bastardas com outras figuras importantes e aí ele acabaria aumentando sua influência mas no caso de Arthur por ser homem isso poderia apresentar alguma dor de cabeça caso o menino crescesse e reivindicasse alguma coisa na realeza algum lugar algum papel e quando o Arthur nasce o Ulfer se afasta da mãe do Arthur e é aí que ela desconta na criança porque ela sonhava acreditava que se o Arthur não tivesse nascido que ela seria para sempre a amante do Ulfer o que óbvio não iria acontecer com o nascimento do Arthur ou não óbvio que não ela só era usada por ele nada mais do que isso ela ficaria velha o corpo iria padecer com a idade e o Ulfer só iria substituí-la por alguém mais jovem é o que sempre acontece mas ela tinha esse devaneio de que se o Arthur não tivesse nascido o Ulfer teria amado ela teria sido amante dele para sempre não óbvio que não mas ela desconta tudo na criança ela apontou o dedo para o Arthur e disse é ele você é o culpado do seu pai ter me abandonado e até o último dia de vida dela até ela falecer ela culpou o Arthur por isso então ele não recebeu carinho não recebeu amor dela então ele cresceu como uma criança carente uma criança que segundo o Derfell se esforçava para tudo tentava se provar em tudo e que possivelmente era para conseguir admiração reconhecimento o amor da mãe coisa que ele nunca teve por isso que talvez o Arthur se esforçou tanto para ser sempre o melhor naquilo que ele podia em virtude dessa carência mesmo infantil de ter algum mínimo reconhecimento da pessoa da figura materna que no caso era a mãe dele já que o pai Wolfer não aceitou até o falecimento da mesma aí sim ele acolheu o Arthur as irmãs em Dominônia na realeza designou o Arthur no caso para treinar como soldado e as filhas ele começou a casar seguindo alguns interesses depois que o filho legítimo dele o Mordred pai faleceu e ele culpou o Arthur aí nós já sabemos o que aconteceu como o Arthur foi banido e tal mas foi basicamente isso que aconteceu e tem mais um terceiro aparecimento da questão materna nesse ponto da narrativa também que é justamente a Eliane que é a esposa do Arthur não legítima porque na verdade eles não se casaram não houve matrimônio ou algo desse tipo apenas na verdade ela era uma escrava do Arthur pela qual ele se apaixonou teve dois filhos com ela o Devil vem a conhecê-lo aqui nessa parte da história que na verdade ele está narrando mas é a parte da história que pela primeira vez ele conhece o Arthur e inclusive como recompensa por ter protegido o Mordred o Devil é designado a treinar com o Owen ser de fato um guerreiro como ele desejava ser mas enfim aqui ele conhece o Arthur conhece pela primeira vez a Eliane que é escrava do Arthur mas ele não a trata assim tem amor por essa mulher está há 10 anos com ela ela era escrava dele e ambos tiveram dois filhos há uma crítica aqui em relação a Arthur como pai parece que ele não educa muito bem os moleques inclusive é uma coisa que o feio um sujeito que é um soldado do Arthur que o Devil diz que é feio pra caramba uma coisa que ele menciona que ele tem admiração pelo Arthur que como guerreiro é extremamente nobre a bondade a honradez que ele tem é gigantesca inspiradora mas se tem uma coisa que ele não sabe fazer direito é o que o Morphons diz é ser pai porque ele não educa os moleques direito são dois birrentos mimados enjoados mas são filhos de um amor real que é o amor que ele sente por essa ex-escrava que é a Alien mas uma coisa que eles discutem também que nos é apresentado aqui é que o Arthur tem uma linhagem embora seja bastada ele tem uma linhagem real e algum dia ele terá que se casar com uma outra mulher também de linhagem real porque isso no caso culturalmente é obrigação nele alguém de linhagem real tem que se casar com outra pessoa de linhagem real então o Morphons meio que se refere ao assunto algo no sentido de que o Arthur aproveite os anos os anos de felicidade que ele tem de um amor real de uma reciprocidade real porque algum dia ele terá de cumprir o seu dever como o filho de um monarca embora bastardo seja de casar com uma nobre e dar prosseguimento a linhagem real essa acaba sendo a obrigação dele o fardo dele então algum dia esse relacionamento com Aylian terá de ser interrompido não é a primeira vez que isso acontece com um nobre em histórias medievais de fantasia não é a primeira vez inclusive o próprio caso do Gandlius anteriormente a gente viu que é a mesma situação a mesma configuração digamos assim ele tinha que se casar com a Norina ele tramou na verdade pra se casar com a Norina mas também pra matar a Norina depois matar a Norina e o Mordred foi uma conspiração mas ele tinha obrigação de casar com uma outra descendente uma outra pessoa de linhagem nobre mas quem ele gostava mesmo era a Ladvess e tinha um relacionamento com ela às escuras e o que possivelmente vai acontecer como acontece com vários outros é que eles vão ter lá o seu matrimônio o casamento oficial mas vai ter lá a sua amante de fachada vai ser ali uma Aylian no caso vai ser transformada possivelmente em uma criada serva do castelo algo assim e ele vai ter lá seus romances ter o adultério com ela essas histórias essas configurações matrimoniais dos monarcas sempre tem essa questão o monarca o nobre ele sempre tem esse tipo de conduta casa para manter a influência os poderes as benesses mas é tudo de fachada e acaba tendo romances secundários com uma outra pessoa com uma outra mulher no caso aqui do Arthur será um caminho inverso ele partiu de um relacionamento verdadeiro com uma mulher que era escrava dele e que no futuro ele vai ter que abdicar desse relacionamento para se casar com uma uma nobre enfim maternidade de novo apareceu aí porque tem dois filhos teve dois filhos com ela crianças que possivelmente vão receber o mesmo tratamento talvez não porque o Arthur não é o Ulfer ele é um sujeito mais nobre do que o Ulfer muito mais mas em termos de visão social de preconceito enfim as pessoas vão olhar para essas crianças para esses rapazes da mesma forma que o Arthur foi visto durante toda a sua vida ele não o é mais por causa das conquistas que ele teve do papel de liderança ele ganhou um respeito muito grande por parte não apenas da infantaria mas também da população a população vê como um herói mas isso ele conquistou em virtude dos feitos dele mas para os filhos que ele teve com a Aylian eles vão ser sempre aos olhos dos outros bastardos esse rótulo esse estigma vai sempre acompanhar esses moleques enfim mas eu creio que é isso basicamente é isso não tenho muito mais nada a acrescentar não em relação a esse trecho específico esse recorte aqui do livro é claro que na aparição do Arthur também nos é falado apresentado todo o equipamento dele lança escudo que tem nomes próprios o cavalo dele a égua na verdade a égua dele todos tem nomes e o item principal a espada lendária do Arthur que é a Excalibur é mencionado o Dethel não entra muito em detalhes sobre o evento da retirada da espada da rocha ele evita uma narrativa voltada a fantasia e idealizações por mais que ele floreie muito então ele não entra muito em detalhes mas novamente nos é apresentado apetrechos itens relativos a sociedades um pouco mais desenvolvidas do que essas comunidades bárbaras que ambientam a nossa história principal a armadura do Arthur por exemplo ela é feita de couro mas com escamas placas de metal o Dethel chega até a olhar para a armadura dele e babar ele que ama para ele mas a maneira como as placas são colocadas como o corpo é protegido eu acho que a escrita do Bernard Corn está apontando para nós tecnologia desenvolvimento fazendo um contraste uma separação entre sociedades mais envolvidas mais avançadas em termos bélicos militares e também de organização e as bárbaras o que ele faz quando ele faz esse tipo de narrativa de representação falando sobre trajes armas eu acho que é nessa direção uma comparação entre sociedades um pouco mais desenvolvidas e outras bárbaras o traje que o Arthur usa a influência dele é claramente romana e é basicamente isso que o Dethel deixa claro para a gente durante a descrição mas fora isso eu acho que é tudo é tudo por hora é tudo meus caros em outro momento eu sigo com a história com a narrativa seguirei os passos na medida que for possível um abraço a todos e saudações com o vídeo dos Covideos Música